Música Até o outro dia Adeus, meu amor Oh, amor e amor Amor e amor Amor e amor Amor Vamos aplaudir, gente! Viva a Dória da Viola! Música Foi por sorte que eu te tirei da água O senhor sai pra trabalhar de rede anzol e acaba me pescando, né? A menina tá muito tristinha Esse olho só brilha na hora que você toca essa viola? Acho que é a época, mestre Pedro Natal chegando Meu pai era capitão de folia de reis Aí eu cresci acompanhando essa movimentação toda Aprendi a tocar viola, eu era pequena ainda Pra chegar o dia que eu ia acompanhar a jornada, sabe? Agora não tem ele mais Nem a folia Queria ter a graça de ter salvado ele, seu irmão Depois que o barco foi a pique Mas não foi possível As coisas são como são, mestre Pedro São Mas se eu soubesse que você era da folia, eu tinha te encaminhado Aqui em Ilia tem um grupo, uma folia Que é do Orsino, o dono do atacado Só que na folia dele, mulher não pode participar E por que que não pode? Ele quer que as coisas sejam igual eram no tempo do pai dele Bobagem Uma pena Porque Do jeito que você toca Qualquer folia no mundo Ia querer essa viola Pra acompanhar os trechos do Santo Rei Mas Pedro O senhor acha que se esse Orsino aí me conhecesse Mas sem saber que eu sou uma mulher Ele ia me querer lá na folia dele? Ou eu não me chamo Pedro Se eu não me chamasse, Dora? Amém. E quem que falou que mulher não pode participar de folia? Esse ursinho, dono de folia de meio tigela, vai ver comigo. Aqui. Pega esse bilhete e entrega pro ursinho. Antes de casar, eu trabalhei no atacado lá pro pai dele e ele vai se lembrar. Diga que você é sobrinha... Não, sobrinho da minha esposa e que eu lhe recomendo. Muito obrigada, mestre Pedro. Mais uma vez o senhor dando rumo pra minha vida, né? Seu pai ia ficar muito feliz de ver você assim nesses conformes. Só pra participar do cortejo dos reis em nome dele. Na hora da volta, não se esqueça. Aconteça o que acontecer aqui na sua casa. Pode voltar a hora que você quiser. Ei, Dora. E agora? Como é que eu vou lhe chamar? Me chamou pelo nome do meu pai. Cesario. Cesario Dias. Cesario Dias. Cesario Dias. Sim, senhor. É, mas você sabe que a minha folia é mais prestigiada aqui da região, né? Sabe, não sabe? Eu não sei não, senhor. Eu queria só poder participar. É, mas vai ser fácil, não. Não é fácil, não. Porque vai depender da maneira como você toca essa viola. Ah, vai depender, mas. Vai depender. Mostra pra gente aí. Toca? Toca? Vamos lá. 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 Oh, rapaz, de onde é que saiu esse talento todo? Traz o estandarte, Valentim. Vai, Valentim. Vai, né? Na condição de capitão de folia, eu lhe introduzo como membro permanente da folia Estrela de Belém e digo mais, você vai tocar do meu lado na função de primeiro contramestre. Não, não. Primeiro contramestre sou eu, assim. Agora é o segundo, ó. Você não vê que com a viola desse rapaz a gente vai fazer bonito no encontro de folias no dia de reis? Ah, você nunca viu isso, não, mudando as coisas assim. Daqui a pouco você vai estar até aceitando mulher na folia. Não, é que é isso, não tem limite. Não tem que ser uma coisa dessas, no dia que eu aceitar a mulher no giro, é meu pai e meu avô virando no túmulo. É, eu sei, hein, Orsino. Desrespeitando a hierarquia de um jeito... Mas a hierarquia tem que se dobrar o talento na hora que o talento comparece, ó. E outra coisa, ó. Eu sou o capitão, né? Seja bem-vindo, moço. Bem-vindo. Então você ficará pensando, me dá essa dica por minha conta até o dia da folia. Aí depois a gente vê o que a gente faz. De repente eu lhe arruma um emprego decente no atacado. Ô, seu sino, muito grata. Tá pensando uma coisa aqui? Eu vou lhe pedir um favoramento. Pode falar. Tem uma moça aqui na cidade. O nome dela é Olivia. E... Bom, vou lhe contar lá, porque tá todo mundo sabendo. Eu gosto dessa moça, né? E daí que eu já tentei de tudo. Eu já escrevi bilhete, eu já mandei flor. Eu já dei presente. Eu já fiz sirenata, porque ela gosta de sirenata, entendeu? Não, até a garrafada d'água do Rio São Francisco já tomei, porque ele disse que é tira e queda pra pessoa que a gente gosta olhar pra gente do jeito que a gente quer. Quando é que eu entro nessa história, seu sino? Ela perdeu o pai e o irmão. E aí ela disse que ela tá de luto, que ela não quer casar, que ela não quer namorar. Luto, né? Eu até entendo, porque não consigo nem imaginar o que é perder pai e irmão assim, com uma vezada só. É. Eu imagino. Daí eu pensei que se o companheiro não se importar, podia fazer uma última tentativa, uma sirenata em meu nome. É, porque você canta aqui na artista de televisão, então é capaz que ela abaixa a guarda. Mas é que eu não entendo muito de amor, não, seu sino. Ah, eu sei. Não, mãe, se é importante pro senhor, eu posso fazer uma tentativa. Certo? Ô Cesar, você me caiu dos céus, você é a mesma presente dos reis magos, hein? Essa história do luto de Olívio, Tobias, isso deve ter quando? Ah, vai saber, buchecha, vai saber. Por que que eu despequei de André que você é pra cá? Você mesmo falou que eu tinha chance. Mas você tem chance. O que eu quero é contar com o seu charme, pra ver se tira a minha sobrinha do luto. E eu perder meu tempo aqui? Meus cavalo André que você é tudo da moça hoje capataza. Eu te trouxe aqui pra ver se a minha sobrinha se interessava por você. Afinal de contas, você não é velho. Tem certas posses, pô. E é meu amigo. Você me trouxe aqui pra pagar golpe pro seu. Já disse que depois do casamento eu pago tudo, buchecha. Ai, eu não sei me chamar desse equilíbrio, que eu detesto, hein? Pela verdade, o sobrinha nem foi muito minha cara, não, viu? Com a tua cara ou com a tua bochecha? Ei, seu Tobias, nem escureceu já bebendo feito um gambá, né? A Olivinha tava reclamando que o senhor só chega em casa de madrugada, acompanhado desse outro gambá aí, que o senhor desenterrou lá não sei de onde. De André que cê. Que fosse pro inferno, tanto faz. Eu já falei aqui pro buchecha que pra conquistar minha sobrinha tem que agradar essa mulher aí, tá? Tem que agradar. Ela é como se fosse mãe dela. Ó, vocês querem saber de uma coisa? Eu vou deixar vocês bebendo aí à vontade e vou cuidar da minha cozinha, que é o melhor que eu faço. Dá licença. E eu vou voltar pra André que cê, que é a mesma coisa que eu faço também. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Vem, fica aqui, fica aqui. Peraí, você é meu convidado. Como é que cê vai me fazer uma desfeita dessa? Opa, vamos? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Licença. Ué, que é isso, moço? Ué, dona, a porta tava aberta e eu vim entrando. Eu vim da parte do seu oficino. A mensagem dê pra Olivia. Ô, moço, faz favor. Volta de onde cê veio. Deixa o moço, madrinha. Ele não tem culpa. Que recado é esse? Seu nome? É Cesário. Cesário Dias. Esse é novo, madrinha. Nunca vi por aqui. É você, Olivia? A mensagem que eu vim trazer é pra ela. Sim. Olivia. Você fala hoje, chora, margarida. Amanhã quem fala é eu, chora, margarida. Uma pedra deu na outra, chora, margarida. Meu coração deu no meu, margarida. Eu vou chorar. Eu joguei água pra cima. Aparei com a caneca, menininha bonitinha. Cinturinha de boneca, margarida. Eu vou chorar. Quem tá indo aqui pra baixo, na lembrança e vai passando. Vá dizer ao meu amor que a saudade tá me matando, margarida. Eu vou chorar. Era essa a mensagem, moça. Ah, tem mais uma coisa. Seu vecino pede que você aceite isso daqui. Olha, madrinha. Não é mesmo um bobo. É um correio elegante. Ah, correio que elegante, né? Toca bem você, moço. Se o recado fosse seu, ele seria assim tão bonito? Ou mais bonito? Não tem como eu saber, não, moça. Se a coisa sou mais seu ursino, eu digo alguma coisa pra ele? Não. Ele já sabe a resposta. Eu estou de luto e uma serenata não muda nada. Então tá certo. Eu vou indo. E não toca outra música antes de ir? Não. O recado é só esse mesmo. Licença. Bom dia, viu? Ô, filho. O ursino é boa, gente. Mas é uma insistência. E esse moço? Abusadina. Tem um troço nele que mexeu comigo. Eu não sei se foi o jeito dele assim, suave. Ele é diferente. dia de reis, oferecimento 4 sênior, envelhecimento saudável. Quero saúde, quero 4. E Mercado Central, eleito o terceiro melhor mercado do mundo. Sabe o que você merece esse ano? Um Natal legal, cheio de gente alto astral. Com uma mesa especial. Pra você sorrir feliz e pensar, uau, isso sim que é Natal. Sabe onde você faz uma festa assim? Aqui no Mercado Central. Quem já experimentou, escolhe 4. Tem aqueles que vão direto na que mais gostam. E outros, fica ali na dúvida entre uma e outra. Aí eu ajudo. Livre de transgênicos, 4 e life. Nutrientes que dão mais energia, gourmet, na certa. Agora, super prêmio. Com preço bom. Aí é 4 e supreme. E pra quem é louco por gatos, 4 e também. É um espetáculo. E você, já escolheu a sua? Escolha bem. Escolha a sua 4. Sabe o que você merece esse ano? Um Natal legal, cheio de gente alto astral. Com uma mesa especial. Pra você sorrir feliz e pensar, uau, isso sim que é Natal. Sabe onde você faz uma festa assim? Aqui no Mercado Central. Alain sofreu um grave acidente de carro. Ou o Alain vai ficar nesse coma induzido? Nós vamos observar por 48 horas, acompanhando com tomografia, mesmo que ele esteja sedado. Se não acontecer nada de mais grave, há tendência ele começar a acordar. Hoje, espelho da vida. Continuar em frente. Até vencer cada desafio, por maior que seja. Nosso compromisso com os mineiros não tem fim. Assembleia Legislativa. Poder e voz do cidadão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Licença. Como tá, Valentim? Tá tudo direitinho aqui, hein? Tudo aqui certinho, hein? Senta aí. Um cafezinho, pega uma caneca. Acabei de passar. Opa, tá com açúcar já? Tá. Ô, Valentim. E como é que tá a folia de reza esse ano, hein? Tá tudo pronto já? Pouca prenda, né? Ah, é? É, esse ano o pessoal tá tudo um miseria danado. Ô, Valentim, me diz uma coisa. Quem que é esse rapaz novo aí que o Orsino mandou com um recado pra Olivinha, hein? Quem que é esse rapaz? É, Cesário Dias. Rapaz chegou aí, sei nem de onde, botando uma banca que toca bonito, que canta bonito, que faz não sei o que lá bonito. Essa Maria acredita que esse aí mal chegou e já me tirou o meu lugar de primeiro contra a mestre da folia? Ah, foi? Foi. Nunca vi. Nunca vi isso. Nem parece que eu e o Orsino somos amigos já desde lá da cheia de 2008. Ah, pois é desse rapaz mesmo que eu quero contar. A Olivinha pediu pro Orsino mandar ele aqui de novo pra ele cantar outra música. Ah, é? É, a Olivinha agradou da música. Uai, mas que será? Hum? Será que é porque a Olivia terá começado a agradar de Orsino, hein? Será que é isso? É? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Você viu a lua hoje? Uai filha, eu vi A lua tá lá, cheia, gorda, bonita, que só ela Mas por que a pergunta? Eu tava pensando aqui Faz tempo que eu não vejo ela Oh, meu amor Você nesse luto, né? Trancada nesse quarto tanto tempo Mas a lua continua lá No papel dela Agora vai dormir, minha filha Descansa, tá? Boa noite Boa noite Deus te abençoe Amém Você fala hoje, chora Margarida Amanhã quem chora é eu Chora Margarida Uma pedra deu na outra Chora Margarida Meu coração deu no meu Margarida Eu vou chorar Mas o que você acha do ensaio, Sr. Sim? Ah, tá bom, tá muito bom Vai melhorar, mas tá bom já Mas não é sobre isso que eu quero falar com você, não É, eu recebi notícia da casa de Olivia Ela quer que você volte lá Sei o que você viu nessa moça? Achei ela bem metidinha, viu? Ah, ela é meio desdenhosa mesmo Mas eu sempre achei que esse era o charme dela Vem cá Que música de amor você acha que você pode cantar pra ela dessa vez? Já te falei que eu entendo pouco de amor Ah, você? Com esse talí de violeiro que você tem Aposto que eu deve ter deixado por aí muita moça suspirando Suspirando? Não, Sr. Sim Moça apaixonada, eu nem leparei essas coisas, não Bom dia, Olivia Bom dia, tio Tobias É, pra quem não saia do quarto Tá aqui tomando a fresca no quintal Já é um bom começo Mas vou me chamar, filha Mandei, sim O senhor anda bebendo toda noite, né, tia? É, de dia quando eu posso E varando a madrugada lá no Primo Zé Orlando que eu tô sabendo E sem falar nesse seu bafo de cachaça eterna É, vou fazer um bochecho com água quente e malvona Vou falar em bochecho Em bochecho Ah, tio Você não vai dar uma chance pro rapaz, não? Ele é um bom moço, criador de cavalo Para de ficar me empurrando pretendente, tio Mas o namoro é te fazer tão bem, minha filha Pode ser que tenha alguém que eu já esteja gostando Mas antes eu preciso ver mais Pra ter certeza se isso que tá aqui me borbulhando na barriga É sinal mesmo de amor chegando Eu vou mandar chamar ele pra ceia de Natal Também vou mandar devolver aquele anel que o Orsino me enviou Mas pra isso Chega aqui, tio Eu queria pedir sua benção Minha benção? Pra terminar meu luto Esteja abençoada, minha filha Nada vai me fazer mais feliz Foi bom até encontrar com você aqui Que eu tenho um recado da Arboliva pra você Ela pediu pra você convidar Um amarra cachorro seu aí Tal de Cesário Cesário diz Que é passear com a gente amanhã na noite de Natal lá em casa O senhor tá falando com o próprio? Ô moço Tá gostoso do jeito que só toca, viu? Gostou mesmo Mas isso é uma ótima notícia, né? É, sabe de uma coisa? Hoje eu tô comemorando Parece que o luto de Olivinha tá pra terminar Cesar do céu Essa notícia é boa demais Não, você nascer na casa de Olivinha é melhor do que eu podia esperar Mas não era pra ser o seu convidado, seu sim? Ah, não Isso é o jeito da Olivinha mesmo Ela gosta desse joguinho de sedução A que mulher que não gosta, né? É, não é toda mulher, não Ô Cesário, sabe o que eu tava aqui pensando? A gente é amigo forte há tão pouco tempo E eu não sei nada de você Não, sei que você é sobrinho de Pedro, mas E seu pai? Sua mãe? Seus irmãos? Você tem? Eu já tive, Sr. Cine Já tive É vida nova, Bastião Você vai ver, quando a gente chegar na Bahia vai dar tudo certo Anima, menino Eu não gosto de mudança Esse negócio de vender tudo, embora assim Sei, não Você viu como é que o pai ficou depois que a mãe morreu, Bastião? Dá pra continuar lá, mãe, não? Vivendo na mesma casa, carpindo na mesma roça Fazendo os trem tudo igual o Centelo lá, mais É Acredita em mim, irmão Vai dar certo É Vai dar certo Vão ver Vão ver Mas eu fico assustado Eu te protejo, Bastião Isso é chu Ó, bora pra dentro Bora ver se o pai tá bem incomodado Você é prouxo, Bastião? Chuvinha, vê se tu desce Daqui a pouco só falta já que o barco vai afundar Mas afundou Afundou? Afundou o que, Cesar? Afundou Afundou É A folia de reis Da nossa cidade Meu pai era capitão da folia Ah Bem que eu sabia que você era folião de experiência Bom Eu vou indo Você não esquece de ir à tarde pra gente ensaiar Pra fazer bonito no giro, tá bom? Sei lá O que foi? Fala, moço Não é nada não, seu sino É bobagem minha Não é nada não Bom Então, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Eu precisava ter comprado a atenção só pra ele na casa da moça, né, seu sino? Como não, Cesar Você tá indo pra ela me representar Você queria o que? Mal vestido? Mal vestido? Nem sei mais o que que é isso Não, também é uma forma de agradecer por essa amizade bonita que tá se firmando entre a gente É engraçado porque eu fico conversando com você e eu nem sinto o tempo passar É bom É por ali então, né? Então eu queria desejar boa sorte e te agradecer mais uma vez Ah, boa noite Mulher 5 1 2 4 4 5 6 5 5 11 10 10 12 12 13 12 14 15 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E Mercado Central, eleito o terceiro melhor mercado do mundo. Sabe o que você merece esse ano? Um Natal legal, cheio de gente alto astral, com uma mesa especial. Pra você sorrir feliz e pensar, uau, isso sim que é Natal. Sabe onde você faz uma festa assim? Aqui no Mercado Central. Quem já experimentou, escolhe 4. Tem aqueles que vão direto na que mais gostam. E outros, ficam ali na dúvida entre uma e outra. Aí eu ajudo. Livre de transgênicos, 4 Life. Nutrientes que dão mais energia, gourmet, na certa. Agora, super prêmio, com preço bom. Aí é 4 Supreme. E pra quem é louco por gatos, 4 também. É um espetáculo. E você, já escolheu a sua? Escolha bem. Escolha a sua 4. Sabe o que você merece esse ano? Um Natal legal, cheio de gente alto astral. Com uma mesa especial. Pra você sorrir feliz e pensar, uau, isso sim que é Natal. Sabe onde você faz uma festa assim? Aqui no Mercado Central. Quem disse que um grande chefe de cozinha Hum, baumilha? Tem que ser grande. É uma maravilha. Ratatouille. Um delicioso sucesso do cinema. Hoje, na sessão da tarde de férias. Tava te indo, né, Valentim? Ai, ursinho. Nossa, você falando desse jeito assim, parece até que fui eu que empurrei o pobre desinfeliz do Xandoca no Corg, né? Ai, meu sombeu aqui, ó, tamo sem bastião. Vou ter que arrumar outro palhaço até o dia de reis. Ah, vai ter. Mas vai fazer como, né? Ah, vou ter que fazer aquilo que eu achei que não ia ter que fazer, né? Hum. Sei. Tá, mas ó, não pode prometer nada não, sim? É, tá bom, tá bom. Eita. Pará aí um cadinho. Vem cá comigo aqui. O que foi, Antônio? Você sabe que eu sou palhaço, né? O povo até comenta. Fala pelas costas. Chama até de outras coisas pior, viu? Ei, não é disso que eu tô falando não, baixão. Eita, que conversa. Eu sou é palhaço de folia de reis. Ah, de folia. Você falou que era de folia mesmo. Meu pai, que Deus o tenha, era de folia também. Eu, quando era pequeno, não gostava de palhaço de folia, não. Não? Na verdade, eu nunca gostei muito desse negócio, não. Minha irmã é que gostava. Ei. Sua irmã? Aquela que tava com o cê no barco que afundou? É, Dora. Morreu ela, mas meu pai. Ô, Julieta. A sorte desse aqui, ó, foi que ficou engaçalhado o tronco e o rio foi trazendo ele, né? E a minha sorte foi que eu te vi de longe, ó. E aí mergulhei no rio, né? Que é pra morte te salvar. A sorte é minha, seu Antônio. Sorte minha. Vem cá, vem. Vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. Olha isso. Não é? Beleza. É. Desde que morreu o nosso capitão, que ninguém mais quis assumir a folia, não sabe? Aí a tradição foi morrendo tudo. E agora me chega esse convite de ursinho de Líria. Mas não vou, não. Não vou, não. Já fiz promessa pra Santana. Eu só saio em folia que for daqui, não sabe? E não vou largar a mão da promessa pra poder me juntar lá com o inimigo, né? Não vou. Inimiga? Eu sei pouco de folia, mas sempre entendi que era todo mundo no mesmo objetivo. Você não tá exagerando, não? É, pode ser. Eu vou trabalhar. É, pode ser. Pode ser, né? Isso. Isso aí. Tá? O senhor tá confortável? Tá gostando da vista? Tá, né? Então vamos ter uma conversa séria aqui nós dois, meu São Francisco? Não me olha assim, não. Mexe com as águas desse rio. Mexe com as águas desse rio que a gente sabe que são poderosas, que são abençoadas. E faz aparecer um paiasso pra gente. Qualquer um, qualquer umzinho mesmo, nós estamos aceitando. Ah, meu Santo, nós estamos contando com o senhor. Faz isso, meu Santo. Tá. Eu tô legal, Santo. Eu tô legal. Eu tô legal. Eu tô legal. Eu tô legal. Música Ô gente, o dia foi bonito demais, correu tudo bem, tirando a foto do palhaço É, mas pode ficar sossegado aí que eu já andei tomando minhas previdências para resolver essa malcriação aí É, tá bom Bom, agora aquela pausa para a gente voltar com o trabalho no dia de ano E com aquela vontade no dia do Encontro das Folias Para defender a nossa toada branca com o respeito que ela merece, né? E para comemorar esse início de cortejo, eu estou oferecendo no balcão do atacado Uma canjiquinha, uma costelinha Porque saco vazio, não para em pé, né meu povo? Então, bora comer? Bora comer, gente Bora comer, meu povo Celsinho, eu queria contar para o senhor como é que foi ontem lá na casa de Olivia Agora não, César Tenho coisa para resolver no atacado Mas hoje é feriado, Celsinho Outra hora, César Outra hora Outra hora Outra hora Outra hora Pessoal, está indo muito bem Mas por hoje, basta Agradecido Nossa Está bonito demais, né, Alcino? Esse ano nós estamos afinadinhos mesmo Agora O que é de César, hein? Não sei dele Será que ele Será que ele desistisse? Não sei, não quero saber Assim Se ele não aparecer mais Eu volto para primeiro contramestre? Mas será que ele não volta mesmo? Mas eu volto ou não volto? Volta, Valentim, volta Será que eu vou conseguir entender isso tudo? Esse sentimento todo? Essa angústia de gostar sem poder gostar? Isso é mesmo verdade? É caso de me assombrar? De achar ruim? De me reprovar? E com Olívia? Se amor era aquilo E se agora o que é? Será que eu sou dois diversos Desde César? Eu quero ir para o meu filho Careço dele Gosto dele Com ele longe Sinto falta até do cheiro dele Mas de que jeito eu posso amar um homem Da natureza igual a minha Macho É tudo impossível Será? Pacino Pacino, você teve alguma resposta? O César? César, César Perguntando o senhor Antônio da Filinha lá O palhaço, o baixão Que você convidasse para dançar mais nós na filia Mas César deu notícia? Pô, Pacino Você sabe que não, né? O César juntou lá as coisas dele A viola, as trouxas dele E rachou fora assim da pensão, senhor Antônio da Filinha nem respondeu meu telefone Agora é só um milagre de São Francisco Para salvar a gente desse vexame É Ué Ô, Cílio Você tem que agradecer esse rapaz aqui, ó Opa É meu aprendiz lá na serralheria Foi ele que me ensinou o verdadeiro sentido da filia Mas, gente Esse moço parece demais com... É Né? Né? É É a cara de César A cuspida escarrada O moço de César, foi? Foi César é o nome de meu pai Ah, Cílio Eu não posso aceitar seu presente Eu gosto de outra pessoa Ah, não tem importância, não Porque eu também gosto de outra pessoa Ah, é? Eu de quem? Nossa, antigamente você me contava as coisas tudo, né, Orsino? César, eu gosto de você Eu? É, seu jeito doce me encantou desde a primeira vez que eu te vi Eu desisti do luto pra gente poder ficar junto Eu quero ser sua mulher Mas, moça, eu nem te conheço Eu sei, é porque eu nunca deixei ninguém se aproximar Mas agora isso acabou É, eu sou uma nova Olivia por você, César César é o nome de meu pai Meu nome é Bastião Bastião, César, tanto faz Eu gosto de você com qualquer nome Mas, 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 mas Escolher a bação é essa aqui, gente? Ui Bastião? Dora? Bastião? Bastião? Dora? Você tá viva, Dora? Tá viva, Bastião? Como é que isso é possível? Meu Deus do céu Você tinha morrido Dora? É É Dora, seu senhor Eu menti pro senhor Mas é porque eu só queria poder participar da folia Pra fazer uma homenagem pro nosso pai Eu nunca pensei que eu fosse acabar admirando tanto o senhor Mas tudo isso só porque eu não aceito mulher na minha folia? Se fosse do contrário, você tinha me visto Dora desde o primeiro dia Não, isso não tá certo, não Tá, não Vamos mudar umas coisas a partir de hoje aqui Eu quero você tocando a sua viola na minha folia hoje E em todos os anos, se você quiser Você aceita? Aceito Só que a partir de agora Eu só te quero com o Dora Ah E o senhor também, seu Antônio Seja muito bem-vindo à folia Estela de Belém Agradecida Ah, que bonito isso Só não queria, era ter que voltar pra segundo contra a mestra Agora é com a gente, Dona Dora Mas tem a gente? Daqui pra frente É só a gente que tem Boa noite Ai meu Deus Alegre sempre cantando Ai meu Deus E alegre sempre cantando Ai meu Deus Ai meu Deus Estamos aqui representando Ai meu Deus Estamos aqui representando Ai meu Deus E essa folia de rei Ai meu Deus E essa folia de rei Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Viva São José Viva Viva Vamos Viva Viva Ilíria Viva Dia de Reis Oferecimento Quatre Sênior Envelhecimento saudável Quero saúde Quero quatre E E